Galera, beleza? Estou aqui para apresentar o celular Blue Energy Junior Tela de 4 polegadas, câmera de 3.2, a frontal é VGA Um Dual Corel e KitKat 4.4 É um aparelho com acabamento muito bacana Micro USB, entrada para fone, volume Bateria é muito boa O único defeito desse modelo aqui Eu vou falar logo que quando eu comprei eu falei Nossa, fiquei muito bravo por causa disso Ele não tem nada de memória Esse que é o único defeito desse modelo O aparelho em si é muito bom Vou ligar aqui para vocês verem Olha o acabamento dele, parece couro É uma imitação de couro Aqui, olha Ele vem completinho também Só que pena que Essa Aí, olha Pensei que eu tinha configurado Já não configurei Português Brasil Ignorar É bem simples de mexer Já vou logo nas configurações aqui para vocês verem Deixa eu voltar aqui O armazenamento dele Praticamente é no cartão de memória Entendeu? A memória interna dele é de 100 e pouco Mas vai com cartão de memória de 2 gigas Está aqui Olha a câmera E a frontal não vou colocar Não tem necessidade Sobre Olha lá Blue Energy Junior Beleza? Espero que vocês tenham gostado O único mal dele É a memória dele que é insuficiente Valeu Abraço